Essa cidade está corrompida, com muitas coisas acontecendo por baixo do nariz deles e eles só se preocupam com o que vem na frente. Ficam prestando atenção apenas num justiceiro que se duvidar é a causa de todos os problemas que andam acontecendo ultimamente. Vocês acham que estão seguros? Vocês acham que tudo o que acontece o seu justiceiro está limpando? Prepare-se em Greenfield, porque se não é um herói que vai limpar essa cidade, será alguém superior. Obrigado.